Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação aos dados do consumo privado, para benefício de todos, e certamente do Sr. Deputado, que é um destino economista, recordar que no quarto trimestre do ano o consumo privado caiu já a 0,5%, e que é a primeira vez que isso acontece desde o início de 2021, e por isso sim as pessoas vão sentir ainda mais quando as suas prestações da casa começarem a subir. E, de facto, o espantoso é que começou a sua intervenção com o discurso correto, e o discurso que penso que todos os bancos deveriam adotar, que é é mau as pessoas não cumprirem com os seus créditos à habitação, porque depois elas perdem as casas, e os bancos ficam com as casas, e não precisam das casas para nada, porque, de facto, depois têm que se desfazer delas, e muitas vezes se desfazem-se delas com prejuízo, e é um problema para toda a gente. Mas o problema é que, infelizmente, não sei, deve ser instinto de banqueiro, fugiu-lhe a boca para a verdade, para a postura que os bancos têm vindo a adotar nos últimos meses. Ora, o Banco de Portugal já vos proibiu de marcarem as pessoas no central de registro de crédito o Banco de Portugal disse que as renegociações do PARI não podem ser marcadas como dificuldades económicas. Disse que têm que ser marcadas como renegociações simples. Mas, para o Sr. Doutor, e os seus amigos bancais não resistem e dizem aos portugueses, vejam lá, depois ninguém vos empresta, olhem que se vão arrepender. E o que eu pergunto ao Sr. Doutor é se isto não é meter medo aos portugueses. E o que dizer dos juros que os bancos andam a milhar do Banco Central Europeu, com os 115 mil milhões de euros que lá têm depositados, que agora dêem as suas taxas de pós. São cerca de 25% do total dos ativos dos bancos. Não deveriam canalizar alguma destas receitas para ajudar os portugueses que estão sentindo tensas dificuldades hoje em dia? Muito obrigado. E aí Obrigado.